Você não quer estudar em escola, não quer estudar em curso online, quer aprender inglês sozinho, não é verdade? Então fica aqui comigo que eu vou te dar algumas dicas de como fazer isso. Vai na minha que você brilha! What's up, learners? Eu sou Júnior Silveira, professor de inglês. Seja bem-vindo ao meu canal Júnior Silveira, o canal de dicas de inglês com entretenimento deste Brasil. E hoje eu vou falar sobre um assunto muito polêmico, muito pesquisado aqui no YouTube, por isso que eu estou fazendo esse vídeo, para ver se eu consigo mais views. Que é como aprender inglês sozinho. Para começar, eu quero te dizer que não existe nenhuma mágica, nenhum método milagroso, nada que vai fazer você aprender inglês da noite para o dia. Isso é o lance de aprender inglês dormindo, aprender inglês, sei lá, comendo. Tudo isso não funciona, é marketing para fazer você comprar, acreditar e depois se frustrar. Essa que é a verdade. Como eu já disse anteriormente, você não consegue fazer nada grande na sua vida se você não fizer um sacrifício, se você não botar a mão na massa e fazer o negócio acontecer. A jornada vai ser dolorosa, vai sim. Mas, quando você chegar no final e conseguir os resultados, o prazer disso, o prazer de conseguir, de ver o resultado, é inexplicável. Vale a pena todo o sofrimento. Vamos lá, separei aqui 5 dicas para você começar a aprender inglês sozinho. O que eu quero dizer com assumir responsabilidades? Eu quero dizer que você está no controle da sua vida, você está no controle do seu aprendizado. Nada nem ninguém vai fazer você sair do seu caminho. Você é que manda no bagulho. Você quer aprender inglês? Então, assuma. Beleza, eu quero aprender inglês. Vou fazer de tudo para conseguir atingir esse objetivo. Você identificou que precisa aprender inglês, né? Por algum motivo. Então, você tem que assumir essa bronca para você. Eu vou aprender, vou fazer whatever it takes. Seja lá o que for. E um detalhe importante. Não culpe terceiros pelos seus maus resultados. Beleza? A culpa do sucesso é sua e a culpa do fracasso também é sua. Assumiu a responsabilidade? Então, vamos lá. Tá pronto para a dica número 2. Tipo número 2. Separe um tempo para você estudar inglês todos os dias. Todo mundo aí tem uma vida corrida, agitada. Eu entendo. Todos nós temos. Às vezes fica difícil parar por, de repente, uma hora para você estudar um outro idioma, não é verdade? Mas você quer aprender inglês. Lembra? Você tem essa responsabilidade, esse compromisso com você mesmo. Então, você vai ter que se virar. Vai ter que se virar. Eu sugiro que você estude pelo menos 30 minutos por dia. Mas se você quer dar um up no seu inglês, se você quer aprender mais rápido, pelo menos uma hora. Uma hora todos os dias você vai ter que se dedicar aos seus estudos. E é interessante que você selecione um momento do seu dia para estudar. Então, você vai falar assim, bom, eu vou estudar inglês todas as manhãs. Das oito às nove. Então, faça isso. As oito às nove é sagrado. Ah, para mim fica melhor a tarde. Dá uma às duas. Dá uma às duas é o período sagrado de estudos. Ah, para mim só serve a noite. Quando eu chego do trabalho, de repente, das dez às onze antes de dormir. Então, esse é o seu horário de estudar inglês. Não vai marcar outro compromisso. Não vai jantar fora, assistir no... Não. Esse é o seu horário do inglês. É o horário do seu compromisso com você mesmo. Muitas pessoas falam, ah, eu estou sem tempo. Eu não tenho como botar isso na minha agenda. Eu estou cansado de ver essas desculpas. Então, não me venha por isso não, hein? Porque é aquela famosa história. Quem realmente quer dar um jeito, não é verdade? Então, se de repente aparecesse aí na sua porta um convite para você ir em um restaurante chique. Do nada, assim. Ah, esteja daqui três horas nesse restaurante. Você vai comer de tudo. Leve sua família. Eu tenho certeza que você iria, não é? Tenho certeza que você ia achar um horário aí na sua agenda. Então, não me venha com esse papo, não. Então, number three, sequência de aprendizado. Isso é muito importante. Você já assumiu a responsabilidade dos seus estudos. Já definiu o horário que você quer estudar. Agora tem que botar a mão na massa e ver a sequência, né? Não adianta nada você começar a aprender Present Perfect, que é um conteúdo intermediário avançado. Sendo que você nem aprendeu o conteúdo básico ainda, né? Já que você não vai ter nenhum professor a princípio para poder te orientar. Então, eu aconselho, aqui no nosso canal mesmo, eu já fiz um curso de inglês aqui, gratuito, no meu canal, o English Pocket Course. Então, clica aqui ou aqui, sei lá, tem a playlist para você assistir as dez primeiras aulas, que são as aulas que eu uso, né? Para alunos e iniciantes. Então, você já vai ter ali uma sequência engatilhada para você começar os seus estudos sozinho. Ou então, eu sugiro que você compre um livro, como, por exemplo, o English Grammar News, do Murphy, né? Esse livro, o Murphy, tudo para o professor de inglês, você conhece esse livro, né? Esse livro tem uma sequência muito legal de aprendizado. Então, você pode se espelhar, se espelhar, você pode se inspirar neste livro para organizar os seus estudos, para, né? Para organizar os seus estudos. Tem outro vídeo também que eu fiz sobre isso, né? Sequência de aprendizados. Eu vou deixar aqui e aqui também, tá? Tá tudo, tudo por aqui. Step number four. A dica número quatro é o seguinte. Contato diário com o inglês. Contato diário. 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 Saia da sua zona de conforto, abandone todos os hábitos que não vão te levar a nada e concentre-se no inglês. O que eu quero dizer com isso? Ah, se você tem o hábito de, de repente, ficar, sei lá, rolando a página do Facebook ali no celular, para com isso. Você só tá perdendo tempo. Ah, eu fico lá no grupinho de WhatsApp conversando com minha família, meus amigos, tá perdendo tempo. Ah, eu tô assistindo a novela lá, três novelas por dia, tá perdendo tempo. Por que você precisa ver novela? Tá quê? Assiste um seriado em inglês, um filme em inglês, vai pausando, anota as palavras e frases, expressões que você não conhece. Vai estudando ali, meu filho. Vai aprendendo ali e se divertindo ao mesmo tempo. Vai conhecer outro tipo de arte, né? Que vai acrescentar alguma coisa na sua vida, vai ficar lendo novela. Você pode também mudar a configuração dos seus aparelhos eletrônicos aí, do seu computador, tablet, celular, tudo para o inglês. Como eu já falei em vídeos anteriores, no começo você vai ficar perdido, não vai entender nada, vai mandar mensagem errada, é tudo errado. Mas depois de um tempo você vai se acostumando, as palavras vão internalizando dentro de você. Quando você estiver indo para o trabalho, pegue aí o seu celular, ó, o fonezinho, tá lá no transporte público, coloca um podcast em inglês. E também é importante que você repita, né, as palavras e frases que você for ouvindo, porque é muito importante para você se acostumar a falar inglês, mesmo que seja um pouquinho. Se ouvir, né, gravar no seu celular aí, ó, o gravador de voz, você falando algumas palavras, frases em inglês, tem que se acostumar, a musculatura da sua boca tem que ir se acostumando também, né, a língua para cima, a língua para baixo, a língua para os dentes e tudo que é som do inglês. E não só indo para o trabalho, mas na academia também, em vez de colocar ali um funkão, não sei o que está nele, coloca o podcast em inglês ou áudios em inglês, né, você pode, existem várias, várias formas da tecnologia até aí para ajudar a gente. Na minha época não tinha nada, tinha um Walkman, aquele, o Discman também, aquele tijolão, colocava no bolso, mal cabia no bolso, e para a academia com aquilo, ou eu fazia agachamento, ou não tinha como. E hoje em dia tem podcast para tudo, de maquiagem, estilo de vida, viagem, comportamento, tem para todos os gostos, então não vem com essa desculpa de que você acha chato, que não encontra um tema aí que tem a ver com você, tem sim. Ah, e mais uma coisa, chega de filmes dublados, chega, beleza? Ah, eu vou no cinema só quando tem filme dublado, parou. Ah, mas só tem um filme legendado, uma sessão, é naquela que você vai. Porque você tem que acostumar a sua mente, é uma mudança de mindset. Então, para com o filme dublado. É o que eu sempre falo, para você fazer algo muito grande que vai mudar a sua vida, você tem que mudar a sua vida, tem que mudar a sua rotina, deixar velhos hábitos de lado e acrescentar hábitos novos que realmente vão te levar a alcançar aquele sucesso. Tip número 5 e a dica número 5 e a última dica é Pratique inglês com mais alguém. Você tem que praticar a conversação, certo? Ah, teacher, mas eu tenho vergonha que não sei o quê. Eu sempre falo para as pessoas começarem a produzir as primeiras palavras, frases em inglês sozinhas. Se imagine numa conversa aí, vai, com um amigo. Tipo assim, sabe? Imagina os diálogos, vai falando, fala sozinho, fala diferente para o espelho. É meio besta isso daí, né? É meio bobo, mas dá certo, isso funciona muito. Perguntei para vários professores. Muitas professores, quando começaram, faziam isso. Eu também já fiz várias vezes, minha mãe falava que era doido falando sozinho. Depois, sugiro que você converse com alguém que você conheça, que fale inglês. Se você tiver, lógico, um amigo, alguém da família, enfim. Talvez você não tenha ninguém nesse seu convívio, né? Círculo ou círculo de pessoas, não sei assim que fala. Mas é por isso que a tecnologia está aí para nos servir. E hoje nós temos várias plataformas, vários sites que você pode conversar em inglês com um professor nativo ou com outro professor de qualquer lugar do mundo. Então, faça isso, beleza? E eu sugiro aqui, aproveitando, o Whitehockey. Whitehockey é um site que você pode conversar com professores de diversos lugares do mundo. 30 minutos, 1 hora, enfim. Se você tiver interesse de conversar com um nativo em inglês, tem um link aqui na descrição do Whitehockey. É um link meu, tá? Personalizado. Que você pode entrar lá, contratar um professor. Você vai ter um descontinho camarada aí, tá? Para conversar e praticar o seu inglês. Fala que era do Júnior Silveira, que está tudo brilhagem total. Essas foram as 5 dicas para você aprender inglês sozinho. Como você pode perceber, não foram dicas que custam muito dinheiro, não é verdade? Praticamente vai custar o quê? Sua dedicação, seu esforço, seu empenho e a sua vontade de aprender. Então, mão na massa e soca a bota aí. Like nesse vídeo para ficar feliz. Não se esquece de se inscrever neste canal. Inscreva-se no canal, ative o bellzinho. Ele vai te avisar quando tiver um vídeo novo no ar. E também me siga lá em todas as redes sociais, porque você está perdendo conteúdo extra lá. Principalmente no meu Instagram, ok? So that's it for today, learners. Thank you very much for watching. E lembrem-se de todos vocês. Lembrem-se, lembrem-se. See you around. Bye. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho